Olá, como vai você? Temos essa questão do Inségea do ano 2002, em que pergunta assim Com palitos pode-se fazer um quadrado. Para formar uma fileira com dois quadrados são necessários sete palitos. Uma fileira com três quadrados utiliza dez palitos. Com quatro quadrados usam-se treze palitos e assim sucessivamente. Então, a pergunta é, para formar uma fileira com N quadrados, o número de palitos que será necessário pode se calcular com a expressão Bom, se você tiver um raciocínio rápido, você poderá ver que você apenas precisa substituir o N por um número que dê sucessivamente esses resultados que, no caso, começa com quatro, depois sete, para formar os quadrados, para formar a fileira de quadrados, depois dez, depois treze e sucessivamente. Então, vamos ver, testando com o número um, três, vamos substituir N por um. Três vezes um, mais um, três, mais um, quatro. Então, teremos quatro palitos formando um quadrado. Se nós quisermos fazer uma fileira com dois quadrados, se nós substituirmos o N por um, então teremos o N por dois, no caso, então teremos três vezes dois, seis, mais um, sete. E, então, poderemos ver que serão necessários sete palitos. Se substituirmos o N, que é o número de quadrados, por três, que nós queremos três quadrados, então três vezes três, nove mais um, dez. Então, dez palitos. E, se quisermos quatro quadrados, nós vamos substituir o N por quatro, e aí vamos multiplicar três vezes quatro, doze, mais um, treze. Então, treze palitos são necessários para quatro quadrados. E aí está a resposta. Muito simples de resolver. Se você gostou da explicação, deixe o joinha, se inscreve no canal e deixe a sua pergunta, se você tiver. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.